A pergunta é para vocês. Você não pode perder. Hoje eu não falo que eu vejo assim de parar de fumar. Se a luz que funciona pode dar a luz do estado de almoço, se não está de olho. Diz assim no nosso estado, porque o cinturado de fumar é maior do que o investe do país. Vamos falar sobre isso daqui. Agora eu tenho a minha colega, a Andrea vai conferir que você está fazendo aqui, que eu vejo ali. Vamos ver onde é.